Tchimareia, o Baianinho parece que já tá pegando o jeito hein, aí acho que já foi pro saco, aí não escapa não, que trancada que é essa, que trancada não, que bola, primeira bola que é essa, tô dando, tô dando como trancada essa partida aí né. Tô atrapalhando até a narração dos outros canais aqui, e começou a bagaça aqui, opa, aí sim, obrigado, começou o desafio galera, o jogo vai ser, o jogo é 10 mil pra quem faz 10 tá gente, dá uma cachaça que fica bom, Meu medo é esse Quem faz 10? Quem faz 10, 5 mil de cada pra quem faz 10 galera, um Michael, um Michael indo no toque já logo de cara hein, essa bola aqui nessa mesa aqui, é duro, Vamos em Lendos Ah é difícil hein Na mão, na mão Ah é dura mesmo, tem que pegar um paninho Israel Souza Santana, obrigado pelo Pix Daniel Teutônio da Silva Melhor que vocês perder a tacada Vixe, começou com muito erro hein galera Cris Lane e Michele, obrigado pelo Pix Pronto, já acertei o zoom Galera aí, começou o jogo, começou a acelerar a live aqui Meu Deus do céu Que bola que é essa no fundo hein O Michael passou duas bolas boas, tá gelado no jogo hein O que que é isso, Baianinho de Mauá Isso é um cavalo É olha, vamos dar um pouquinho mais de zoom aqui galera Tá, eu não posso cortar também a cabeça do jogador Se não perde o Salve galera do canal, pessoal que tá chegando Já chega Chega deixando o like galera O jogo começou O pessoal que tá ligado nas outras lives aí Nos grupos Por favor, compartilhem o link, beleza? Já ajuda a gente E aí os dois aqui Um tem uma Os dois tem uma sede um no outro aqui Que não é brincadeira não hein galera É, a primeira partida às vezes demora o cara pra se encontrar Até fazer 10 dá tempo O Michael já tá olhando que já vai no telefone nessa bola hein É, eu falei antes pra quem tava acompanhando já um tempinho a live Né O que eu falei que o Michael O Michael ia Ia apanhar um pouquinho aqui Ia sofrer um pouquinho no começo Isso é o que tá acontecendo O Baiany também errou uma boa aí também Show de horrores por enquanto aqui Só a primeira trancada do Baiany Que foi bonito Duas bolas que ele matou aí Mas até agora eles estão errando Bolas Fáceis né A mesa é o seguinte A caçapa aqui A caçapa aqui Ela é um pouquinho justinha Mas ela aceita a bola quase colada né É o corte da mesa que é Que facilita mas Mas assim Quando pega longe assim Não tem nada a ver a caçapa viu Salve pra todo mundo galera Vamos aproveitar um jogão desse Que não é todo dia que a gente tem Vamos caprichar Tentar caprichar na ração né Então já coloquei um Uma pastilha pegando Vige Maria Tá parecendo dois pangaré jogando Até agora nada hein A marca do taco do Michael Galera não sei O do Baiany Tem pra vender aí Quem quiser comprar o taco do Baiany Digita taco aí nos comentários O que aconteceu? Deu branco? É mais fácil É Misael Bonfim falou aqui É melhor perguntar de que madeira Madeira é feita o taco Sobrou a chance pro Baiany Já executar aqui Puxa a sua rainha aí Essa descolada aí Ficou do jeito hein Acorda Michael Ô vamos inscrever no canal Binho Galvani Sinuquinha Pede ajuda pro canal Solidário O canal mais solidário Mais solidário Acho que é o único canal solidário Da Sinuquinha Brasil A gente faz algumas Ações solidárias Mas o canal do nosso amigo Binho Galvani Essa pegou na veia Sobrou Fez a obrigação Vai o Michael Agora dar uma lavada no rosto Dar uma acordada Bora Bill Baiany Já soltou até um sorriso aqui Não vou nem colocar o áudio Do Bora Bill galera Pra não travar a live Beleza? Mas não Qual a mesa padrão De Sinuquinha Geralmente 2x1 Tá? No momento de campo de jogo Mas varia um pouco 1x10 2x10 por 1x10 3x0 Baiany de Mauá Galera O jogo não é combinado não Gente Tem dia Tem dia Que as vezes Demora pro cara aquecer Não sei que esses dois Quando estão aquecidos Esse jogo Por que eles estão Acostumados de jogar Pelo valor que eles Estão acostumados de jogar Estão acostumados de jogar De 20 mil De 40 mil De 30 De 25 Esse jogo de 5 Na série aqui Pra eles Eu digo pra eles Tá gente Estão acostumados de jogar Mais caro aí O Maicon parece que Se colocar 10 mil 20 mil na série aí O Maicon Parece que o Maicon Tá meio desconcentrado Agora a obrigação Do Maicon Executar essa parada Corre da Maicon Corre da Maicon Galera O Marcajé Não está por aqui Tá gente O Maicon O Maicon Está indo pra dentro Nossa bola Olha gente Olha lá É aquilo que eu dei O Baianinho caprichou Na graxa aí Pra matar e colar A Branca lá Olha Tem alguns comentários Na live Gente Que eu vou justificar aqui Tem gente Só falando Que não estão jogando Série Não sei o que Vocês pensam Que jogar sinuca É fácil É todo dia Que tá O cara tá matando tudo Não tá errando não A bola Tá vendo que os dois Estão errando bem O Baianinho trancou Mas tava tudo aberto O Maicon Não deu conta É todo dia Que o Messi Dá show Que o Sérgio Ronaldo dá show Que o Neymar dá show É Às vezes tem dia E futebol É um Futebol ainda É um Esporte coletivo Você imagina a sinuca Olha só Rapaz Que que é isso Que bola que é essa Deixa com o Maicon Pode deixar com o Maicon Dá um chute aqui Není É que é costume Jackson de Oliveira Sechinato Valeu Jackson 4 a 0 Olha lá O Maicon Já tá dando Uma ajeitada Na sola Tá vendo O que acontece Aí O que acontece Não tem raiva Não? Então tá ruim É Tomei aí Como é que fala Tomei uma injeção Hoje eu tô com um suador aqui. Pode tomar cerveja que não dá mais nada. É, não é capaz de eu melhorar, viu? Pode tomar cerveja que não dá mais nada. Ah, já falou que pode tomar cerveja, que tá tudo certo. Bastante, hein? Mas aí você é cageta a nossa idade. Eu tô coitada, é verdade, coitada. Eu não sei, talvez você sabe pra mim. Oi? Eu não sei, talvez você sabe pra mim. Ah, sim. A mesa tá com um pouco de descaída, mas eles bateram bola aqui, galera. Não é descaída, não. As bolas que eles tão errando, tão errando de... Ou tá frio, né? Eles tão frio no jogo. Ou a mesa, às vezes, também não dá muita condição de trancada também, não. O Baianinho bateu bola com os fãs aqui ontem. Não matou muita bola aqui também, não, viu? Galera, hoje tá melhor a qualidade de imagem, não tá travando, não tá caindo. Galera, o pessoal que tá perguntando, a gente tá em Joaquim Tavra. Aí o Baianinho já vai despregando, tentando despregar essa bola 14 que colocar na boca. Ele tem que controlar bem a força pra ele preparar. Já colocou daquele jeito. Que é isso, Maicon? Será que o Maicon vai tomar de zero aí? Mamãe! 5 a 0! Vamos lá, Rony! Rony Celulares! Valeu pelo PixRony! Se tiver alguma mensagem, não dá pra ler. Nosso parceiro aí, Rony Celulares. 5 a 0, o Baianinho de uma lá. Não tá tomando nem conhecimento do Maicon, hein? O Maicon também. Ele não jogou nenhum jogo de ontem pra hoje, só. Bateu uma bolinha aí no rodízio ali. Coloca o horário na tela. O horário tá na tela, galera. É que tá em preto, às vezes, não... Acaba não aparecendo pra vocês. Eu vou mudar pra branco aqui. Tá do lado direito embaixo aí do Pix do Vagnão. Agora o Baianinho pegou bem nessa bola, hein? O Maicon tá lixando a sola, ó. Ó. O jogo é valendo, galera. Aqui, ó. O Maicon tá cabra. Vocês acham que o Maicon queria tá errando as bolas, é? O Maicon tá doido pra fazer uma, hein? É, finalmente, meu. Não vai de zero. Vê como tá na galera. Vixi, Maria. O Baianinho parece que já tá pegando o jeito, hein? Aí acho que já foi pro saco. Aí não escapa, não. Que trancada que é essa, hein? Que trancada, não. Que bola, primeira bola que é essa. Eu tô dando... Tô dando como trancada essa partida aí, né? É, 6x1. É, 6x1. Essa, finalmente, merece os seus aplausos aí. Essa daí merece o seu like, que... Essa foi a primeira bem jogada da verdade aí, até agora, hein? Essa jogada de Baianinho e Maicon, né? É, coloquei o like e deu uma trafinha aqui. Eu vou procurar não colocar muita coisa na... Olha lá, o Maicon batendo na sola. Isso daí, quando o cara tá com a sola nova aí, às vezes demora um pouquinho pra ver. Porque o Maicon tá pegando a bola 8, tá dando umas batidinhas na sola. Eu vou tentar... Mexer ali no... Galera, eu vou colocar o horário em branco ali e ver se melhora pra vocês aí, tá, gente? Agora sobrou do jeito pro Maicon. O Maicon tem que executar essa. Essa, pro nível deles, é roubado. O Rafael Marcos da Silva, valeu, Rafael. É, 7x1. Opa, 6x2. É, parece que o jogo tá pegando velocidade, hein? Ola tiene que executar esse jogador, tá, gente? O Oxxo. O Qual é a ideia? Agora meu amigo coloque de lá no Bambino. O Caramelo, Chile. O Caramelo, Chile. O Caramelo é o Chile. O Caramelo é o Chile. O Caramelo. Vamos ver se a gente consegue Pegar essa bola na lateral Mesmo com a cama cabia É o Maicon matou muito bem Essa bola, mas não deu conta de preparar Vixi Enroscou, essa bola vai parar Na cara do seis O Galinha pelo jeito está apostando no Maicon Ele está aqui na torcida Cozido para nós Vamos lá ler os pics aqui Wesley Pereira Dias, obrigado pelo pics Ruth Santos Souza Mais uma do seu Maicon Maicon aqueceu o braço Salve para todos que estão chegando na live Obrigado pela audiência Obrigado pela preferência Live está sem moderador Cadê os moderadores do canal Vai enchendo aí Ah, o Diego Barceruca está aí Nossa, forçou Esquisito essa bola Acho que ele tentou matar aqui no fundo Se tirar, murchar não adianta Show de horrores aqui também Olha, faz tempo que eu não vejo Um jogo de baianinho mais com tantos erros Eu lembro que aquele que teve na Bahia Em Barreiras Começou meio frio também Depois esquentaram Olha que linda a bola do baianinho Essa pegou do jeito que tinha que pegar Pegou na veia, ficou na boca Agora o baianinho vai ter que dar uma presilhada ali Rapaz, foi Foi para a vontade Não ia conseguir segurar ali não Presilhada é um termo de sinuca Que a gente usa muito Bom, tá lindo Um a zero está ótimo Galera, para quem está ruim a imagem aí Clica no meio da tela Vai lá na qualidade Vamos ver se o baianinho executa isso aí O que é isso, baianinho? Soltou a matareia Começou a aparecer o jogo de baianinho Ixi, opa Agora parece que esquentaram as turbinas Bom, vamos lá Para quem está ruim a imagem Clica no meio da tela No meio da tela Vai ali Na Na Aquelas Engrenagens de configurações Qualidade de imagem Vai lá embaixo no avançado E põe 720 Beleza? O YouTube Naturalmente Ele reduz a A qualidade de imagem Para 144 Não sei porque faz isso Às vezes Até no meio da live Diminui Olha lá Baianinho vai Vai para dentro A bola 4 está na boca No meio Eita Pô Essa pegou na veia Comemora a baianinho Dá aquela vibrada Michael bate na mesa É Mais uma do baianinho Oito a três Já está perto de Muita gente assiste O YouTube Já faz tempo Que a gente Fala E não sabe Desse lance ainda Mais Ainda bem que o Wi-Fi Aqui do evento Está ajudando Porque ontem Ontem pela Pela minha internet Aqui Mamãe do céu Nossa Que bola que é Essa baianinho Estava errando Bola faz Mas essa Que o baianinho Matou aí no toque Essa é difícil Esse baianinho concentradinho No jogo Galera E Semana que vem Michael vs Igor Figueiredo Campeão Mundial Lorim vs Moranguinha do Nordeste Sexta-feira dia 28 do 10 Essa é a primeira série É a primeira série Galera Cadê o lado de Assis O outro lado de Assis Falando Que o senhor Não vieram Que chamar Ixi Não Michael Não é assim O Michael Não está querendo Entrar É O Michael Está O baianinho Já se encontrou No jogo Estou até abusado O baianinho Ele quer matar Como é que fala Ele quer matar a bola Para o cara sentir mal É Aí não escapa não Agora eu vou ter que filmar Pela câmera lateral Eu estou querendo intimidar Esse moraninho Querendo intimidar mesmo É o que eu estou falando Ele está querendo Encabular Eu não vou nem colocar Na câmera lateral É Rapaz 9x3 O baianinho Quando eu tenho Uma gordurinha Para queimar Ele quer intimidar O cara mesmo O que eu estou falando Obrigado. Gigante de Eurinho. Última chamada. Edinho de Itaí. Última chamada. Gilberto de Joaquim Barça. Última chamada. Cadê o jogo, Maicon? Olha que graça que deu o Baianinho de Mauá. O Baianinho com a chance de fechar a série aqui, galera. É, galera. Aqui deu o Baianinho de Mauá. Vamos ver se esse jogo continua. Quero jogar no Safinho com o Briquinho. Cadê o Briquinho também? Me traz o Briquinho. Vem-te embora, Briquinho. Quando eu ganho o Baianinho, eu dou a forra. Mas ele não vai dar a forra, eu aceito. Parabéns, Baianinho. Beleza. Vai brincar com o Briquinho, meu filho. Vai. Vou brincar com o Briquinho e daqui a pouco brinco com você todo. Beleza. Eu tô aqui pra brincar com vocês. É que eu não gosto muito, não.